Para colocar o rolo de etiqueta na etiquetadora Neo-Torres, primeiramente abro o compartimento superior e então o fundo de arraste, pressionando esta peça. Passe a etiqueta por dentro da etiquetadora, com a etiqueta virada para cima. Coloque o rolo de etiquetas no eixo do compartimento superior, puxe a etiqueta no sentido de saída, feche a primeira peça do fundo de arraste, puxe a etiqueta no sentido cabo, feche a segunda peça do fundo de arraste. Pronto, sua etiquetadora já pode ser utilizada.